Porque o que eu tenho mais aqui, tenho entrado nos portais, baixado alguns editais para me ver, para mim já pegando a familiaridade. Então, tem muita coisa que ainda são, para mim ainda, o entendimento ainda meio assim, ainda não consigo entender, fazer aquela leitura interpretativa boa. Então, eu estou estudando, e assim que eu tiver uma dificuldade, eu mando no grupo lá, para você tirar minhas dúvidas. Mas até agora, eu estou estudando esse processo, para começar, eu quero já no mês de, já para o mês que vem, eu já quero ter o máximo de informação, as principais, que é justamente o que eu coloquei, o que é que eu preciso, para mim começar com o meu amigo lá. Então, eu escrevi, o que é que eu preciso? Eu preciso saber como é que cadastra, e eu vou deixar esse processo, para você que eu acho, você não tem muito dinheiro, A CIDADE NO BRASIL